Fala galera, você está no canal o Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo é uma tentativa de trazer de volta um dos quadros que a galera mais curtir aqui no canal, que era o Baltar News, onde eu trazia notícias quentíssimas do mundo da tecnologia, dos games e do entretenimento, que não mudavam em absolutamente nada a vida de ninguém. Então, eu tenho algumas notícias que são até interessantes para a gente tentar essa retomada do quadro e eu espero que vocês gostem. Então, a gente tem aqui NVIDIA, compra ARM Holds, o que será do meu computador gamer, que eu acabei de comprar no link do Baltar, lá na terabyte. Preços das RTX 3000 no Brasil já foram anunciados por uma loja brasileira que não tem as placas e provavelmente não terá tão cedo. Preços das RTX 2000 caindo no mundo inteiro e dobrando no Brasil depois da nota de 200 reais do Lobo Guará de bolsamento 2018, a AMD Big Nave, novidades sobre as grandes placas da AMD para o mercado de PCs e também o evento da mídia sonista, que provavelmente anunciará o preço dos consoles mais esperados da próxima geração. Não é o mais preparado para a nova geração, mas é o mais aguardado, o poderoso PS5. Então, pessoal, peço que você se inscreva no canal porque é importante você se inscrever no canal para que eu possa continuar trazendo essas resenhas aqui. Me segue lá na Twitch, o foco hoje é todo na Twitch. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. Devegemol, Terabyte Shop, Web1Football, que está voltando, totalmente repaginado. Você fica por dentro de tudo que está rolando no seu time do coração. Os caras avisam quando vai ter o jogo, avisam todos os resultados da rodada. É bem maneiro, vale a pena você baixar. Também link na descrição. E para todo mundo que for membro Prime lá na Twitch, a gente vai estar sorteando no dia 1º de outubro no gabinete da Rio Toro, o gabinete de Cristiano Ronaldo, CR1288 TG, um gabinete que custa por volta de mil reais. E a gente está planejando, planejando sortear o Xbox One S também no canal e o poderoso PS5. Lógico que dependendo do preço e do número de Primes que a gente conseguir. Então estou falando com a galera, 1500 Primes e a gente consegue sortear num mês o Xbox One S. E se a gente chegar talvez 1700 Primes, dependendo do preço também, mesmo se continuar 1500 Primes, a gente pode sortear um poderoso PS5 dependendo do preço que esses consoles cheguem aqui no Brasil. Então dá uma olhada lá no canal da Twitch e vamos lá bater o papo sobre essas notícias interessantíssimas que não vão mudar a vida de ninguém. Então vamos lá pessoal, a primeira notícia que eu quero comentar com vocês é sobre essa compra da Armin Rodgers pela NVIDIA. Finalmente vinha demonstrando interesse já há muito tempo na Armin Rodgers e agora decidiu adquirir a empresa que pertence ao aglomerado japonês do SoftBank por 40 bilhões de dólares. É uma quantia considerável, dá mais de 200 bilhões de reais. E a NVIDIA na minha opinião ela tem interesse principalmente no mercado de inteligência artificial e também no mercado de supercomputadores que já utilizam computadores CPUs ARM já há bastante tempo. A gente sabe do interesse da NVIDIA no mercado de inteligência artificial, já tem vários anos aí que se fala de internet das coisas, tudo vai estar conectado, caralho, IPv6, todo mundo sabe dessa história. E tem vários anos preocupados com o seu computador gamer. O que vai acontecer agora com o meu computador gamer que eu acabei de comprar? Bom, eu até acredito que a NVIDIA possa se aventurar na área de processadores para desktop, processadores ARM para desktop. A gente já viu, por exemplo, a Apple dar os primeiros passos. A gente já viu que os processadores ARM hoje em dia eles conseguem ter um desempenho semelhante a um processador x86. Então alguns testes já indicam que o último processador da Apple, esse que vai embarcar os novos iMac, o Mac Pro e tal, eles têm um desempenho muito próximo a um core set atual. Então é interessante os códigos da Apple, é claro que eles serão reescritos e isso permite que eles se livrem de vários conceitos antigos, de várias instruções antigas, legadas, que não são mais utilizadas e não fazem mais o menor sentido em existir, reescrevendo tudo ali e otimizando tudo da melhor forma possível para o sistema deles. Isso pode acontecer no mercado de PCs domésticos também? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, ainda mais agora depois dessa compra da NVIDIA. A ARM não fabrica processadores, ela só licencia o uso dos seus projetos para outras empresas, seja Samsung, Qualcomm, a própria NVIDIA, Apple e todos esses processadores ARM, eles derivaram lá do RISC 1. É muito interessante, eu já contei essa história aqui no canal, que lá nos anos 80, os pesquisadores né, que inclusive ainda estão vivos até hoje, por exemplo, David Patterson, que você encontra, olha como é que são as coisas né, você consegue encontrar livros do David Patterson, ele faz livros didáticos quando você faz a faculdade e tal, às vezes passa um livro ali do Tannenbaum ou do Patterson, geralmente são esses os livros que você lê na faculdade, e esse cara né, o projeto desse cara lá nos anos 80, do RISC 1, foi o que deu origem a tudo isso né, todos esses processadores ARM, eles derivaram lá do estudo daquele cara, que hoje em dia ele ainda mantém uma, não sei bem se é uma fundação, não sei bem como é que funciona, mas é o RISC 5 né, eles continuam fazendo atualizações para um conjunto de instruções, que é aberto né, um instruction set arquiteto aberto, baseado no RISC 5, e é interessante também, que naquela época né, como por exemplo a Intel e outras empresas, que faziam computadores com um conjunto de instruções mais robusto né, que seriam os processadores CISC, porque como você tinha pouca memória disponível na época, você precisava que essas instruções pudessem fazer muitas coisas a cada ciclo da máquina, e esses caras, eles já pensavam mais na frente né, a gente não tem memória hoje, mas a gente vai ter memória mais para frente, e o RISC 1 foi muito popular né, o RISC 2 virou por exemplo o MIPS, que foi usado no Nintendo 64, foi usado no PS1, foi usado amplamente, e foi usado naquele carro da Tesla, se eu não me engano, depois a própria Sam, ela licenciou o seu, usando esse projeto, fez o Spark né, que hoje em dia pertence a Oracle, e depois veio a ARM também né, que foi uma junção da Acorn, que fazia também os seus processadores, se eu não me engano, criaram o seu computador Archimedes né, que era baseado nos chips, a CORN, e o ARM no início era a CORN, RISC Machine, e depois numa junção da CORN, com a Apple e com a VLSI, eles criaram a ARM, agora, quando a ARM virou isso, que é hoje, porra, eu não sei, mas foi assim que a parada começou, e qualquer livro aí, geralmente os livros do, não sei se eu não me engano do Tenenbaum não, mas do Patterson sempre conta essa história né, os livros do Patterson sempre conta essa história, do início das pesquisas lá na Universidade de Berkeley, e eu acho isso tudo muito foda, porque os caras que começaram essas pesquisas, os caras estão aí até hoje né, então você consegue contar em livro, consegue contar material na internet, os caras dão uma aula até hoje, e pensa assim, imagina o cara que teve a oportunidade de estudar diretamente com o cara que criou, por exemplo, o processador ARM né, que criou ali todo o conceito, eu lembro que na faculdade eu estudei ali o DLX né, que foi a versão do RISC 1, que não foi muito popular, mas foi muito usado na época, no mundo inteiro, por pesquisadores né, principalmente para poder explicar, então a NVIDIA, agora ela tem vários outros clientes, por exemplo, a Apple, a Qualcomm, que é uma das maiores nesse mercado, e eu não duvido que a NVIDIA possa atacar, possa atacar também o mercado de computadores domésticos, o pessoal pode pensar assim, porra, mas e os consoles, será que os próximos consoles podem vir em ARM e tal? Eu sinceramente acredito que não, eu acredito que não, porque agora se criou uma base muito grande de jogos né, de catálogo de jogos, talvez, talvez, para jogos em nuvem e tal, a gente sabe que a NVIDIA tem o GeForce Now, isso possa ser, você pode estar jogando ali no ARM, você não sabe, mas consoles de mesa, a gente sabe que talvez essa seja a última geração dos consoles de mesa, a gente não tem, é, não sabe muito bem o que vai acontecer, qualquer previsão seria extremamente tola, mas, nesses consoles, eu acredito que não, acredito que, por conta dos catálogos que a gente tem, retrocompatibilidade e tal, tudo isso, a NVIDIA não se interessaria em trazer CPU para concorrer com, por exemplo, a AMD. E outra coisa, a NVIDIA já fazia o Tegra, né, licenciado pela ARM. Agora, o que ela conseguiu ali, na minha opinião, é ter um domínio muito maior sobre tudo que está sendo produzido, visando uma, uma liderança no mercado de internet das coisas e tal, que a ARM já era líder de computadores, de processadores embarcados pelo mundo. Então, deixa aí nos comentários o que você achou dessa aquisição da ARM pela NVIDIA. Bom, outra coisa que aconteceu esses dias foi que o preço das RTX 3000 foram anunciados aqui no Brasil por uma loja, mostrando ali um preço que era completamente irreal para o mercado brasileiro, né, por volta de 4 mil, 5 mil, e eu falei que provavelmente não seria assim, né. Inclusive, eu citei o caso da 2080 TI. Se a 3070 tem o mesmo desempenho da 2080 TI, filho, o brasileiro vai fazer como? Vai vender a 3070 pelo preço da 2080 TI, o que é um absurdo, mas eu não duvido nada. A gente sabe também que parece que existe uma prioridade de algumas lojas receber esses produtos. A gente sabe que tem loja que só, tem marca que só vende com a Kabum e tal, coisas desse tipo, o que dificulta ainda mais lojas menores ou na concorrência dos preços. e é aquela parada, cara. Eu não acredito que essas placas vão chegar barato aqui no Brasil, né, principalmente por conta do desempenho e também porque serão poucas peças e tem muito nego com dinheiro para comprar, cara. não pensa você, os caras vão poder anunciar a placa lá, 10 mil, 15 mil, vai acabar. Vai acabar porque nego compra, nego quer ser o melhor, nego quer ter a melhor placa do mundo. O cara tá usando? Óbvio que não, óbvio que não. Aquela porra ali não vai fazer diferença nenhuma. bom, botar mais o jogo que é o 360. Nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma para o cara que tem uma RTX 2000 atual. Então, espera o preço. Como eu sempre digo para a galera aqui do canal, não seja o primeiro trouxa a testar. Vocês lembram dos problemas que teve no lançamento da RTX 2000? Eu tive uma que queimou, uma 2080Ti que queimou, que a Terabat enviou, o PC Effects teve uma que queimou, muita gente teve RTX que queimou, teve um inscrito do canal que até recentemente teve uma da Galaxy que queimou. E, então, espera, né? Você não precisa ser o primeiro na testar, você não precisa ser o beta tester. A não ser que você tenha um canal ou alguma coisa assim, você queira criar teu aparato, teu canal, aí tu compra ali para mostrar. Beleza, mas para usar, saiba que você não precisa disso. E não vai precisar disso tão cedo também, né? Não queira estar preparado para a nova geração, porque a nova geração ainda nem chegou. A nova geração ainda nem chegou. E uma outra notícia interessante foi que os preços da RTX 2000 estão caindo, né? Chegou a cair pela metade na Ásia e, se não me engano, no Japão, na Malásia, alguma coisa assim. A Zotac e também a ASUS diminuíram ali, cortaram os preços das placas pela metade. O que faz total sentido. Então, desde o momento que você tenha uma placa RTX atual, atual, o cara tem uma 2060, uma 2070, seja super, seja comum, 2080, 2080 TI. O cara que compra a TI, o cara fica ali sempre, é o cachorro que vai entrar no rabo. Ele vai estar sempre querendo estar ali no topo, sempre gastando dinheiro, porque ele compra a placa dele cara para caralho, aí depois ele vende, não, para eu perder pouco, para eu perder pouco, aí ele perde dinheiro, e o cara fica sempre ali comprando. Geralmente, ele troca a TI pela 70, né? Esses caras são muito espertos. Então, o cara que tem uma 2000 agora, o cara só está se preocupando com essa porra, vendo o lançamento, porque ele não tem o que jogar. Na verdade, é essa, né? Está enjoado já do Warzone, está viciado ali, está jogando mesmo mecanicamente, o cérebro nem funciona mais. O cara que tem uma placa atual, o cara dá para estar se lixando para isso. Se lixando. Porque a NVIDIA, além de dar suporte, o desempenho delas é mais que suficiente. O desempenho na placa dessas 60, 70, 80, é basicamente... Demole é mais forte do que esses consoles da nova geração, cara. Se demole é mais forte do que os consoles da nova geração. Então, cara, espera para ver o que vai acontecer. Se você ver uma placa dessas 60, 70, para mim aqui em 1080p, o foco desses consoles é 4K. 4K fake, né? A gente sabe. 1440p. Se você tem um monitorzinho ali, 1440p, 1080, apareceu uma 2060, uma 2070, com preço legal aí no mercado de usado, ou você viu lá fora, no Ebay, ou apareceu alguém para poder trazer para vocês esse preço baixo. Na minha opinião, vale. Na minha opinião, vale. As 60 vão demorar bastante, para chegar ainda, acredito eu, né? Porque as 60 demorou 3 meses desde o lançamento da RTX 2000. Então, aparecendo uma placa num preço bom, para você que hoje em dia está com a grana contada, é interessante. Até porque uma das coisas mais interessantes quando se lança uma geração de placa de vídeo, é você pegar uma de um cara que comprou e já vai vender, né? As placas, algumas estão até dentro da garantia, cara. O cara comprou há um ano. O cara comprou, porra, há um ano e já vai vender. Por quê? Porque ele é louco. Então, você procura lá. Porra, a placa está na garantia? Ainda tem dois anos de garantia. Beleza. Aí você compra a placa. Paga mais barato. E vai jogar a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Do mesmo jeito que o cara que comprou uma RTX 3070 e 3080 e tal. Então, se você não é um streamer de sucesso ali, se você não é um cara que tem um canal e tal, se desliga dessas porras. Vai aproveitar ali o que você tem ou então vê se você consegue pescar ali uma RTX um pouco mais barato em vez de ficar de olho nessas que vão chegar aqui. O olho da cara não espere nada diferente. A Baltamar vai chegar só a R$4.000. Caralho, R$4.000 é dinheiro pra caralho. A Baltamar R$3.500, caralho. R$3.500 é grana pra caralho, filho. É grana pra caralho. Vale você gastar isso tudo para jogar o Warzone em 1440p, em 4K, 144 Hz? Isso aí é com você. A AMD falou que vai divulgar em outubro novidades sobre os Ryzen 4000, que ninguém liga. Já falamos sobre processadores aqui várias vezes. Não faz o menor sentido você ficar se preocupando com isso, a não ser que você tenha um processador muito antigo e tal. Saiu o novo, não vai comprar o velho. A não ser que o velho caia muito o preço. Vou comprar o novo. Então, diferença prática. Você não vai ter nenhuma. A Baltamar nem saiu. Foda-se, eu estou prevendo. Porque a previsão disso é bem simples de se fazer. Não é o que vai acontecer com o mercado agora que a NVIDIA comprou a ARM. É uma parada bem simples de você entender. Você não vai ter diferença prática nenhuma. Nem jogo, nem... A não ser que você devem com 155 núcleos. Talvez você tenha ali um ganho bem grande no seu SQL Server, por exemplo, ou no seu Oracle. Então, o foco fica, claro, nas placas RDNA2. Big N. Que se fosse a AMD, chamava de Big M, né? Vocês sabem por quê. Mas... Faz bastante tempo que a AMD não traz nada inovador. Todo mundo ficou esperando 5900. É porque assim, a 5900... A AMD é a pica, né? A 5900... Ela era... Seria a concorrente da RTX 2000. Né? E como agora a NVIDIA lançou a 3000, ela já mudou o nome. Né? Agora é 6000, porque a concorrente é 3000. Mas, na verdade, é a mesma merda que as outras 5000. Só que a AMD promete mudanças bem grandes. Né? A AMD, se eu não me engano, eu falo de 50% ou 100% de ganho em cima da RDNA1 com raytracing e tal. E é toda aquela baboseira que a gente sabe, né? Nunca tem essa porra desse ganho todo. Mas, acontece que é muito interessante. Por quê? Porque na geração atual, a NVIDIA veio com raytracing e por mais que tivessem ali 5, 6 jogos com raytracing e todo mundo fala assim, porra, vou comprar uma placa sem raytracing agora? Raytracing é o futuro, porra. Eu não posso ter raytracing. Como é que eu vou ficar na... Quem você e eu na próxima geração sem raytracing? Teve algumas pessoas que optaram pelas placas da AMD pelo excelente custo-benefício. Lembrando que essas placas RX 5700 XT, elas chegaram aqui no mercado brasileiro por cerca de 2 mil reais, né? Ah, era aquele modelo Blaud, horroroso, né? Horrível, que torrava tudo, torrava o VNN. Caralho, esquentava tudo. Era. Era aquele modelo lá. Mas com um pouco mais, 2.150, 2.200, você comprava uma placa bem melhor. Porra, da tela preta, problema de drive, o caralho. Dá, né, filho? Não vai ser perfeito, né, cara? Pra ser perfeito, você tem que comprar, pagar mais caro ali, 4 pau na NVIDIA. Pra ter o mesmo desempenho e não ter problema de dryer. Aí o Ray Tracer, mas não tem jogo com o Ray Tracer. Então, a AMD, ela sempre traz um custo-benefício muito interessante. Sempre traz um custo-benefício muito interessante. As 5700 XT, elas tinham desempenho ali, 2.070 super. 2.070 super, 2.070. Então, eram excelentes em relação a desempenho. E agora, pode ser que a AMD traga uma placa com desempenho da 2.080 TI, 3.070. Que seria muito interessante. Imagina se a AMD solta alguma coisa no mercado com um preço de um pouco mais caro ali do que a 5700, né? Então, se fosse algum tempo atrás, quando essas placas eram pra ter saído de verdade na época da 2.080 TI, então, em vez de você comprar por 2.000 reais, que foi o lançamento aqui no Brasil, você compraria por 2.500 uma placa com desempenho da 2.080 TI, né? Então, imagina alguma coisa assim. Então, é sempre interessante você ficar de olho no que a AMD vai trazer pra gente no mercado, porque o custo-benefício tá ali, cara. O custo-benefício tá ali. E agora, todas as tecnologias dos consoles da próxima geração, que é quem dita o mercado. Então, não vou falar assim, ah, vai rodar melhor, os jogos vão rodar melhor a AMD. Não, a gente viu que isso aí é tudo baboseira. A gente viu que os caras lançam lá um Horizon Zero Dawn que roda num Playstation 4 de 2013, e quando vem pro PC, o jogo consome 24 GB de memória principal, né? Então, não espere nada disso, de rodar melhor a AMD. Mas que é interessante pelo custo-benefício, né? Sei que vai demorar pra caralho, é lombarde, a porra não chega, demora, ninguém vê. Aquela porra de Vega 7, Vega do Enes, Vega golpe do Bolsa Amido de 64, a placa não chega aqui. Mas, não deixa de ser um custo-benefício interessante quando elas aparecem aqui, né? Quase nunca. E a outra notícia é o evento da mídia sonista, que vai enterrar de vez a Microsoft, o seu consolezinho custo-benefício. A Microsoft é foda, a Microsoft vem se cercando de todos lados. Ela lançou o console mais barato de todos os tempos, e o melhor console do mundo de todos os tempos, né? E os caras do poderoso fica com o quê? Pô, com os exclusivos incríveis, né? Que é o que importa no mundo dos games. A Sony deve mostrar o preço do PS5 nesse próximo evento, além de jogos incríveis que não estarão disponíveis no X, nem no PC, não adianta você ficar chorando, falar que vai sair The Last 2 e o caralho, que na minha 3080 o The Last 2 ficaria incrível, o God of War 5, o caralho... Não vai ter. Não vai ter. Só no poderoso 5. E... Muitos já falam de 399 dólares o console digital. O que seria um preço, porra, para enterrar de vez ali o X, né? O Series X, ninguém liga, só os caras da 1000 graus vão comprar aquela porra, não faz sentido nenhum. O que eu já falei aqui que para jogar esse joguinho aí ruim da Microsoft, e jogo multiplataforma, o Xbox Series S vai servir. E para você jogar os exclusivos incríveis, compra o poderoso, né? Você já vai ter ali 100 dólares de desconto que a Microsoft está te dando para você adquirir o seu PS5. Então a gente vai acompanhar esse evento aqui no canal, quarta-feira, se não me engano, 16 horas. Eu conto com a presença de todos aqui. E vamos torcer, né, para que o preço seja interessante. Até para que a gente possa sortear lá na Twitch para os Primes um poderoso 5. Já pensou? Seria realmente sensacional. É ficar jogando eu sub. Ninguém tem mais o poderoso 5 no Brasil. Só eu sub. E o bom da galera que vai conseguir adquirir o poderoso 5, é que você provavelmente vai cair numa sala de games online, com o Mago Davi de Ones, Grande BR, Patife, Alanzoca, que vão ser os únicos caras com essa porra no lançamento aqui no Brasil. Então fica de olho aí. Conto com a presença de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre essas notícias bizarras do mundo dos games. É nóis. Tamo junto. E até a próxima.